Boa noite, a Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações e vamos para mais uma noite de orações em cessar e de uma reflexão que nós fazemos todas as noites, na presença do Senhor, do Espírito Santo e Deus que já se faz presente aqui conosco. E você, que é algo que Ele ama muito, que Ele quer muito, o seu bem. Então, eu gostaria de, desde já, convidar a você e a todos que participam conosco todos os dias, agradecer as pessoas que vêm fazendo parte aqui desse momento de reflexão, de oração aqui conosco. que se encontram pessoas aqui da... É do outro lado do mundo. Mas a gente está junto. Tá? Nós estamos, ó, juntinho. Você pode estar lá do outro lado, mas estamos juntos em Cristo Jesus. Amém? E... Eu gostaria de dizer que... Deus sabe todas as coisas e Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele te ama. E eu também. Eu sempre falo aqui... Eu sempre falo aqui... E Jesus te ama. Eu também. Eu gostaria, sabe? Eu vou ver se eu dou um G. Também é porque tem. Eu vou estar com legenda aí. Para vocês que me acompanham do outro lado. Pela legenda, vocês... Colocar o... O modo que eu acho que meu celular não está na legenda. Minha câmera não está na legenda. Nem o computador. Ser legendado para vocês participar comigo aqui. Na presença do Espírito Santo de Deus. Em todas as áreas que eu estou compartilhando. Porque... Estou sendo muito bem recebida. Por esse povo lindo, maravilhoso. Que se encontra aqui comigo agora. Né? Nós não falamos a mesma língua. Mas nós nos entendemos perfeitamente bem. Através de um tradutor. Através de um gesto. E... Assim como o Senhor nos dá essa sabedoria e esse entendimento. Porque isso vem dele, tá gente? Vem de Deus. Esse entendimento. Para que a gente possa estar interagindo. Para que a gente possa estar se comunicando. Se falando. Estando aqui na presença dele todos os dias. E... Eu não poderia deixar também... De falar aqui, né? Das pessoas que nos acompanham. Olga, eu senti Olga de você. Sentir Olga de você. Sentir falta de você, Olga. Senti a Olga de você. Sentir sua falta, Olga. Você não veio. Eu fui lá te ver. Você não veio aqui. Você está bem? Como é que você está? Tenho orado sobre a sua vida. Pedido a Deus, tá? Por você. Não ter cedido sobre a sua vida, seu trabalho, né? Porque eu não sei como é que você se encontra. Você mora na Espanha. As outras pessoas demais têm vindo e eu não tenho visto você aqui. Não sei. De repente, você precisou, né? De repente, a gente precisa... Às vezes, eu preciso ficar um dia, dois, assim... Afastada. Eu não rodo trabalho de ninguém. Talvez também seja por isso. Eu sempre estou rodando. Eu sempre estou vendo vocês. Então... Às vezes, eu não deixo comentário, gente. É... Quando eu estou sem tradutor, e é muito difícil pelo computador, eu não tenho tradutor. Eu só uso tradutor pelo celular. Então, eu não sei. Este é o comentário. Entendeu? Mas eu estou sempre vendo. Estou sempre acompanhando o trabalho. Estou sempre vendo vocês, porque somos amigas e amigos. E um está sempre vendo o outro, querendo saber como é que o outro está. Ok? E pedindo a Deus saúde, paz, entendimento, trabalho. Tudo que nós precisamos. Que Ele sabe o que nós precisamos. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Deus... Eu estou... Esses últimos dias, eu tenho pedido muito a Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Sobre as pessoas que me cercam, que me rodeiam. E que andam junto comigo. Que Deus venha protegendo a cada um deles. Que Deus venha trazendo paz e entendimento. Felicidade. Sabedoria. Na vida de cada um. Que não falte a palavra do Senhor. Que não falte o Espírito Santo de Deus fazendo presença, fazendo morada. Na vida de cada um de vocês aí do outro lado. Lênia Alves. Romeu Cristino. Cuidando das abelhas. Receita da Irlande Sampaio. São pessoas que estão conosco todos os dias, que necessitam. A Mãe de Calédia, a nossa membra aqui, ela é lá de... Não é Egito, não. Eu acho que é Síria. Nem é Marrocos. Eu acho que é Síria. Vou pedir ela amanhã para deixar o nome do país lá que ela é. E o pessoal de Marrocos também, de Egito também, que está aí sempre conosco, nos acompanhando. E o Senhor vai fazendo a gente se entender. Nós estamos se entendendo que a palavra é dele. Então, só de saber que a palavra é de Deus, que está aqui... Vem fazer presença, vem fazer morada entre nós. Teu Espírito derrama aqui, derrame lá também. E todos nós somos carentes e dependentes desse amor infinito. Da Tua graça. Venha permanecer conosco, ao meio de nós. É isso que nós precisamos. E nada mais importante agora do que uma reflexão, uma palavra, uma oração, um gesto, um amigo, uma amiga que se preocupa com você, assim como Cristo também se preocupou com nós, não é? A gente tem que se preocupar com o próximo, claro. Enquanto estivermos respirando, enquanto estivermos vida, estamos aqui. E eu sei que você está aí do outro lado. Talvez eu não fale o nome de todos que estão aí do outro lado. Mas você sabe que, às vezes, eu não falo tudo em um dia, mas no outro dia eu lembro de um e não lembro do outro. Porque eu amo morar no sítio, estar aí do outro lado. Às vezes, eu não falo, não é? E eu lembrei, eu e muitos outros. Não deixem, não deixem mesmo. Que isso se afastam de nós, esses amores, essa presença constante em nossas vidas. Que nós venhamos a ter, cada dia, mais e mais, dessa graça, desse Espírito Santo de Deus, que se chama amor, amor, que vem dos céus. Que faz morada entre nós, que habita entre nós. Somos todos iguais. Não fazemos excepção de pessoas. Assim como o Senhor não faz de nós, aqui também não fazemos. Esse povo eleito, esse povo escolhido por Deus, eles sabem que somos todos irmãos. Quando você vê uma pessoa fazendo muita excepção, é porque ela não tem caráter de Cristo. Ela não tem, lá no seu eu, ela não tem. Ela é uca, ela é vazia. Ela não tem o amor de Cristo fazendo morada. Porque aquele que tem, sabe, que o Senhor está acima de tudo e de todas as coisas. E que nós estamos aqui simplesmente para obedecer e fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então, antes de iniciar aqui, vocês que estão aí do outro lado, Marquinhos e Maurício, é, passou aí também. Deus abençoe ricamente sua vida. Então, vamos pedir a ele que permaneça em nosso meio, que permaneça entre nós, assim na terra como no céu. Dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixa cair em atentações, mas nos livrai do mal. Porque teu é o reino, é a honra, é a glória, assim. E o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém? Senhor, faz presença entre nós, sobre cada família que se encontra aqui. É, venha fazendo morada no coração, habitando no meio de cada um, para que ela sinta o teu espírito verdadeiramente. Espírito de verdade, Espírito Santo de Deus. Deus, afasta o mal, afasta o inimigo. Tira de nosso meio. Traz a sua paz, traz o seu amor. E faz de nós pessoas melhores. A cada dia, em sua presença, nós venhamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, aqui na terra, para que um dia podemos herdar o reino do céu. Amém? E perdoe os nossos pecados, assim como eu falei. Aqui na terra, como nos do céu. Isso, aqui na terra, como também nos do céu. E que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas perdoai, perdoai, Pai, as nossas ofensas. Assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixai cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. E amém. Vamos fazer uma reflexão aqui. Vai interagindo aí, vai fazer uma amizade, vai conversando com Deus no coração. Se quiser ficar só meditando, fique só em meditação, fique só pensando. Mas vamos estar chamando a presença do Espírito Santo de Deus para junto de nós agora. Para a gente ler o reciclo aqui no livro de Efésios 1, 15 e 23. Efésios 1, 15 e 23. Maravilha. Fala assim. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Afim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele. Nós, santos e a incompatível grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Versículos 18 e 19 de Efésios. Medite da sua maneira, mas sabendo que é a palavra de Deus, tá? Efésios 15, Efésios 1, 15 e 23. Paulo pede a Deus que conceda aos Efésios o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O apóstolo fala em iluminação dos olhos do coração. Mas como assim o coração tem olhos? A visão só acontece quando a luz penetra em nossos olhos. O coração não tem olhos. Mas é símbolo das emoções. Segundo a terapia, congênito, corpamental. Os sentimentos são desencandeados por nossos pensamentos. que podem ser reestruturados, ou seja, podemos mudar nossa forma de pensar. É claro, né? Que a gente pode mudar. Já pensou se a gente não pudesse mudar? Eita, que ia ser um programa sério. Às vezes a gente pensa errado ainda. Volta. E pensa certo, novamente. Por isso que a gente tem que pensar. Uma, duas vezes, falar com Deus, falar com o Senhor. Né? Jesus Cristo é a nossa luz. E pode iluminar os nossos sentimentos. Por meio do conhecimento de Deus. Nossos olhos espirituais precisam ser iluminados para sabermos qual a esperança do chamamento de Deus. Aleluia. Qual a riqueza da sua herança e qual a suprema grandeza do seu poder. Paulo destaca o saber. É preciso saber para dirigir os sentimentos. Não podemos simplesmente nos deixar levar pelas emoções. Enfatizo que A. Deus nos dá esperança de um dia nos encontrarmos com Ele. B. Temos a promessa da herança que culmina na salvação pela graça. No versículo 2, no 1 e no 10. No C. O Espírito Santo é o poder desta herança. Versículos 1, 13 e 14. D. O poder de Deus é imensurável. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo. No 1, 20 e 22. Eu o colocou acima de qualquer domínio. Este é o poder que opera em nós pelo seu Espírito Santo. Basta confiar em Deus. Só confiar em Deus. É só o que nos resta. Aquele que confia em Deus já sabe. Precisa de mais nada. Só basta confiar em Deus. Que Deus tudo pode. Deus tudo faz. Então não temas. creia e confia em Deus. Aqui também eu vou dizer pra você outro capítulo aqui que eu vou eu sempre cito no final aqui de uma mensagem que eu leio aqui nessa foi Efésios 1, 15 até o 23. Efésios 1 versículo 15 ao 23. Os olhos do coração. Vai ficar frisado aí no vídeo como todos os outros. E vai ficar destacado aqui atrás o versículo 18 e o 19. Amém? Igual eu sempre faço. pra você ler da sua maneira e de repente você tem um entendimento melhor você lê melhor do que eu você vai né chegar a uma conclusão melhor ver com outros olhos entender melhor que eu espero que sempre seja melhor que a palavra de Deus as coisas de Deus tem que ser sempre pra melhor gente pra melhor né não nunca ser pior eu procuro fazer o meu melhor pra Deus e o melhor que eu tenho pra Deus é essa sabedoria que ele me deu então vamos usar se ele me deu vamos usar sabedoria sim tem esse negócio não Deus é Deus tempo todo ele está sendo Deus conosco Deus conosco que estás creia nisso e busque aprenda a buscar ele não tem vergonha de buscar Deus não é Romeu Cristino Romeu Cristino também tava aí Romeu Cristino tava me perguntando é ó Romeu fala aqui o negócio aqui agora então então eu não tinha vontade de ir naquela hora mas não foi assim de deboche foi assim da sua inocência do seu jeito de falar nem assim é eu comecei a fazer uns trabalhos lá da Bíblia a pregar umas palavras da Bíblia não sei se eu interpretei interpretei lá certo como é que você falou gente eu sou assim mesmo aí eu tem hora que sai tem hora que embora que não sai direito aí eu falei bem assim ué se você leu a palavra da Bíblia se você disse o que tava escrito lá você falou certo a Bíblia é isso aí a pessoa que ouve que está entendendo e você ali também você tá sabendo que você está fazendo o certo que está aqui pra mim aqui no meu coração eu sei tudo que eu li aqui e vou meditar vou orar vou pedir a Deus vou buscar mais entendimento chega no meu coração e assim é as pessoas as pessoas ouvem absorvem aqui ó aquilo que é bom aquilo que ela entendeu então você fez um ótimo trabalho é assim que a gente começa ninguém nasce sabe Deus ele cria ele cria a gente atendeu um chamado se ele tá te chamando pra fazer essa obra faz faça do seu jeito faça não sendo errado você tá fazendo direito você tá fazendo com amor você primeiro antes de você pegar aqui você está com isso aqui seu limpo você tá chamando o Espírito Santo de Deus para que te use para que você venha ser um instrumento que você tenha o seu coração puro que você não tenha ódio que você não tenha rancor que você aprenda a perdoar que você aprenda amar que você não maltrate que você saiba tudo primeiro a gente tem que saber tudo que Jesus quer de nós nos mandamentos dele e obedecer e seguir ali a partir dali que você está fazendo conforme a vontade dele tá certo ah não é porque ah mas eu não sei ler bonito eu não sei falar bonito não irmão você não sabe falar bonito eu não estou falando que é que você não sabe falar bonito porque eu também não sei falar bonito mas tem muitos aí falando bonito 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 mesmo sabe que estuda que perde noites e dias pra fazer o bonito mas que por dentro ele não está bonito você tem que estar bonito por dentro para Cristo deixar ele deixar ele usar deixar ele falar deixar ele fazer de você o instrumento que ele vai nos lapidando ele vai nos ensinando ele vai nos moldando até que a gente chega lá você tá me entendendo e passa a fazer bonito perfeito conforme ele quer porque nós não estamos errados não chamar atenção chamar o item convidar todos aí às 22 horas eu tenho aqui a minha estreia orações sem cessar quantos anos eu tenho aqui vai no meu canal dá uma olhadinha aí depois dá uma olhadinha quanto tempo eu tô aí orações sem cessar primeiro nome desse canal orações sem cessar primeiro nome aqui da oração o chat é chat lá que é o mesmo aqui do canal agora esse orações sem cessar sempre teve desde que o canal existiu é vocês sabiam disso sete anos é olha aí que vocês vão ver sete ou mais ou menos que eu não tenho nem contado muito não mas é por aí assim entendeu aí às vezes as pessoas falavam mas não é isso aí mesmo é isso aí que você tá vendo mesmo é isso aí que o canal tem e agradeço a cada um de vocês que tá aí se inscrevendo deixando o like continua aí comigo continua na presença se não for inscrito se inscreva se inscreva perdoa porque às vezes não dá tempo de visitar todos não dá mas quando dá a gente visita um aí no mês visita o outro tem gente que reclama fala foi lá no meu canal mês passado não dá gente eu tenho casa eu tenho as coisas de casa pra fazer também às vezes eu preciso sair eu preciso ir no mercado eu preciso comprar alguma coisa eu tenho que estar aqui eu tenho que gravar porque esse aqui é o meu trabalho e o tempo as horas tá passando assim ó você já observou você que não está fazendo o seu trabalho faça tirou um tempinho daqui refletindo ouvindo a palavra depois vai pro seu trabalho faça o seu trabalho você tá me entendendo? não pare não pare vamos tentar te parar vamos tentar porque agora aqui o mercado de trabalho dentro da plataforma tá crescendo e tá todos querendo que você pare pra ir ver o trabalho do outro mas não pare vamos continuar orando vamos continuar buscando e vamos continuar acreditando no Senhor e vamos acreditar e pedir a ele que venha abençoando a cada dia mais esse canal trazendo mais pessoas para nos seguir amém? que nós não vamos parar já teve dias noites de eu ficar só eu e o aparelho falando mas eu falo não tem problema já fiz ao vivo assim não foi só no gravado não tá? persistência irmão persistência é isso que nos move é isso que Cristo quer de nós saber até onde vai a nossa fé até onde vai a nossa coragem então vamos ser persistentes vamos acreditar e vamos lutar que assim nós vamos vestindo a cada dia e eu creio e eu acredito e sei que Cristo está aqui seu espírito já se faz presente já se manifestou aqui entre nós e vamos a cada dia mais chamar mais pessoas para vir para esse ciclo de oração eu tenho um sonho que esse sonho um dia ainda vai se realizar quando ele se realizar aí eu vou vir aqui para falar para você olha se lembra quando eu falei que eu tinha um sonho que ele ia se realizar e se realizou está próximo eu estou vendo a cada dia está chegando mais perto a cada dia está aumentando a cada dia eu estou vendo que o Senhor tem feito por mim tem feito por esse canal que tem mostrado não é pouco estamos sendo reconhecidos e isso aí já nos ajuda bastante quando você tem o reconhecimento dos amigos primeiramente de Deus e dos amigos isso aí já chega já chega primeiramente de Deus e dos amigos então isso é muito importante é bom demais você saber que você está produzindo para o reino do céu que você está produzindo para Deus eu não sou pastora eu não sou pastor eu prego o evangelho o evangelho da paz o evangelho de Jesus Cristo eu prego a palavra do Senhor eu prego o amor essa é a minha missão aqui na terra então eu acredito que o Senhor ele está usando a cada um que tem entrado aqui que está está procurando procurando também o caminho que deve seguir muitas vezes procura a gente desorientado a gente tem conhecido pessoas diferentes aqui obrigada Deus continue nos honrando continue fazendo de nós esse instrumento que trabalhe em seu favor amém a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo um beijo no coração de cada um de vocês continue com vocês continue com Jesus amém ele está presente graças amém